Ele está sendo chamado por muitos de o futuro do transporte de cargas. Esse caminhão diferentão, que muita gente acha que lembra um Stormtrooper de Guerra das Estrelas, é um veículo totalmente elétrico e controlado à distância. Com essas características, não dá para dizer que ele seja um veículo autônomo, porque existe um operador humano na jogada. A questão é que ele não tem um motorista. O operador fica numa central e pode, aliás, controlar até 10 caminhões como esse simultaneamente. O veículo recebeu autorização para operar comercialmente e transportar cargas na Suécia esta semana. Por enquanto, ele precisa seguir um trajeto pré-definido que evita vias mais movimentadas. Mas a tendência é que essas limitações sejam diminuídas aos poucos, à medida que a operação se mostra segura. Tudo é feito usando um sistema que mistura satélites, sistemas de detecção de objetos, câmeras, radares a laser e conexão via celular. O caminhão recebeu o nome de T-Pod e, em breve, deve ganhar espaço também na Alemanha e na Dinamarca. Ao contrário do que pode parecer, a iniciativa de colocar esse veículo para rodar não tem a ver apenas com a redução de custos das empresas. Acontece que, nesses países, há uma escassez de mão de obra e está cada vez mais difícil contratar caminhoneiros. Abertura do que pode parecer, nesses países, há uma escassez de mão de obra e está cada vez mais difícil de fazer o que pode parecer, Abertura do que pode parecer, nesses países, há uma escassez de mão de obra e está cada vez mais difícil de fazer o que pode parecer,